Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho. Vamos começar mais uma aulinha de matemática. Então, aqui já está estou aqui, algumas imagens para vocês, e vocês vão contar e acertar qual é o número. Então, vamos lá começar. Vou pegar elas de formas aleatórias. Aqui nós temos uma mão fazendo uma quantidade de números. Vamos lá, tá? Todo mundo repetindo o que a mão está fazendo. Agora, a gente vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco. É o número cinco que a mão está representando, não é, meus amores? Vocês querem ver como escreve o número cinco? Aqui nós temos o número cinco. Agora, a tia Tair vai pegar o outro. Eu já fiz lembrar do número cinco. E essa mão está representando que número? O número um. Está representando o número um. Muito bem, meus amores, estão acertando todos. Já foi o número um. Já foi o número cinco. O que essa mão está representando? Agora, todo mundo fazendo aí de casa. Ela está representando o número um, dois, três. O número três. três. Vamos pegar mais. O que essa mão está representando? Ela está representando o número um, dois. Está representando o número dois, que se escreve dessa forma. E agora, o que essa mão está representando? Ela está representando? Um, dois, três, quatro. Ela está representando o número quatro, que parece uma cadeirinha. Então, a gente viu as mãos representando o número um. Todo mundo. O número dois. O número o quê? Três. O número quatro. E o número cinco. Muito bem. Muito bem. Vocês acertaram. Agora, meus amores, nós vamos fazer uma atividade no nosso livro. Lá na página setenta e seis. O que diz? Marque com X todos os peixes que estão no aquário. Depois, circule a quantidade representada pelo numeral? Um, dois, três, quatro, cinco. Número cinco, numeral cinco, tá? Você vai marcar com X todos os peixes que estão no aquário. E depois, circula a quantidade representada pelo número cinco. Ó, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis peixes. Você vai circular só cinco peixes, tá? Meus amores, não esqueça de mandar a foto para a Tia Thaís. Atividade lá na página setenta e seis. Beijo. Tenha uma ótima semana. Tchau.